Hoje é um dia muito importante aqui no Super Bear, eu vou fazer a prisão de todos os boss, venham comigo me acompanhem nessa dura missão, olha só, a cadeia já está pronta, a jaula está preparada, agora vamos para o primeiro boss, vamos pegá-lo, ele não deve esperar por essa, ninguém mais vai ter medo de nenhum boss, todos os animais serão livres e poderão viver com tranquilidade por todas as vilas, eles não precisarão se submeter se o boss deixa ou não, vamos poder viver tranquilos como os animais na floresta, agora rápido, um policial não pode ter medo, ele precisa fazer o que é o certo, e o certo agora é libertar todas as tartarugas do golem. Vem golem, não adianta você se esconder, vem me acompanha, vamos direto para a cadeia, ou levei um hit, vamos direto para a cadeia, pronto, golem tartaruga já está na prisão, Agora eu já posso ir para o próximo, isso, agora é hora daquele Yeti, o boss congelante que joga bolinhas em todo mundo, eu preciso detê-lo e trazer direto para a prisão, ou eu não me chamo o Barem. Esse vai ser difícil, porque ele é muito reinento, e quando eu encosto a mão dele, eu acabo queimado, vem Yeti, me acompanhe, eu tenho um mandado de prisão contra você, Pronto, agora o Yeti também está aqui na prisão junto com o golem tartaruga, vamos para o próximo, eu preciso pegar o guardião, ele é o mais maléfico, chegou até, ai ele colocou lava no deserto, Pronto, pronto, encontrei o caminho, agora eu vou pegá-lo, olha que lugar mais quente, aqui está fervendo, tem lava por todo lado, eu vou despertá-lo, vem guardião, Guardião, você está preso em nome da lei, me acompanhe, pronto, todos os bosses estão presos, agora, na verdade, a abelha chefona, pessoal, me desejem sorte, e acompanhem essa nova jornada do policial Barem, aqui no Super Bear Adventure, Até a próxima! Olha, que lindos, tem dois ursinhos, oi ursinhos! Oi! Tá, cadê o seu papai e a sua mamãe, vocês estão aqui sozinhos! Mas eu não tenho! Não tem o que? Papai e mamãe! Mas como, vocês são dois bebês, vem, vamos procurar os seus pais, eles, aqui, deve ser esse o seu papai, ele está te procurando! Você é o meu papai? Hã? Eu? É claro que não, eu não tenho bebê! Poxa, ali, tem uma mamãe urso, vê se não é ela, bebê Barem! Sou a mamãe! Eu? Desculpa, eu não sou a sua mamãe, nós nem temos a mesma cor! Eu sei, mas bebê, não precisa ter a mesma cor! É verdade, mas ó, continua procurando, você vai encontrar! Tá bom, deve ter aquele... Ah, não, ele também é um bebê! Oh, ô bebê! Bebê, vem cá! A gente é igual! Que demais! Você é meu irmão gênio! Não! Poxa, você tem papai e mamãe? Sim! Ah, eu não tenho! Poxa vida! Ah, ué, você disse que tinha papai e mamãe, mas onde eles estão, bebê? Não sei! Ali tem uma lojinha, quem sabe eles podem te ajudar! Olha que legal! Papai! Papai! Oh, eu não sou o seu papai! Você não me conhece, rapaz! Eu não te conheço, mas meu pai e minha mamãe chato! Ah, você é muito engraçadinho, mas ó, eu tenho só um filho que é rosinha como eu, é o Tristopinho! Não fique triste, continue procurando! E aí, passaram a tarde, o bebê Baren procurou em todos os cantos, atrás de todas as casas, foi até no alto da montanha, pra ver se conseguia avistar os seus pais. Ele começou a ficar tão triste, que acabou deitando no chão e dormindo. Depois de algumas horas de sono, o bebê Baren levantou-se. Ele pensou, pensou, e decidiu ir procurar na outra parte da vila. Olha só! Ele acabou encontrando uma casinha! O que será que tem aí, bebê Baren? Não sei! Será que são os seus pais? Vamos ver! Ah, papai! Oi, menininho! Quem é você? Eu sou o seu filho? Não, eu não tenho filhos. Eu nem casado sou ainda. O que? Você não sabe onde estão os seus pais? Não. Então eu tenho uma ideia. Você sabe o seu nome? Sim. Como é? Bebê Baren. Ai, que nome lindo. Então olha só. Eu estou sempre aqui, nessa minha mansão, sozinho. Que tal se você fosse o meu filho? Sim. Que demais! Então você vai ser o meu filho. Olha só! Eu vou te mandar falar lá com a minha ajudante. É a Lolo. Ela fica na frente da casa do vovô e da vovó Urso. Ela vai te ajudar a escolher uma nova roupinha pra você. Então o Bebê Baren saiu da mansão feliz. Ele foi correndo com a maior velocidade do mundo. Ele queria chegar logo na Lolo. Poder tirar essas fraldas e virar um novo homenzinho. Agora que ele já tinha um ursinho para chamar de pai. Lolo, lolo, lolo. Oi. Quem é você? Chapio Rei. Sim, claro. Ele é meu doutor. Que incrível! Você é o novo príncipe da vila. Aham. Ai, que lindo. Então olha só. Eu vou fazer uma mágica e você vai trocar de roupa. Abacabim, abacabum. Troque a roupa do Bebê Baren e o bumbum. Hum, pronto. Você já está lindo. Gostou da roupa, Bebê Baren? Gostei. Obrigada, gente. E agora me acompanha a rotina dessa vila. Ai, estou muito feliz por você, Bebê Baren. Nós vamos ficar aqui grotadinhos para os próximos episódios. Tchau, tchau.